Oi galera bonita, bora aqui pro novo joguinho de simulação, porque além de eu agora ter o meu supermercado, eu também virei reformista de casa. É isso, eu pego aquela casa que está o lixão aos pedaços e deixo sua casa novinha em folha, que é o jogo House Flipper. Eu já joguei ele uma vez em live, mas eu nunca trouxe aqui pro canal, então bora iniciar um novo jogo. Vou criar aqui o nome, meu perfil vai ser Made Reformas. E é isso que a gente lida hoje, o que a gente lida nesse trabalho, a gente pega uns lixão desse e deixa a casa, ó, chuchuzão. Então vamos ver o lixão que vai cair na nossa mão aqui hoje, né? Medo, medo. Vamos descobrir o que nos reserva. Boa-vindas a House Flipper, esse jogo lhe permitirá comprar, reformar, decorar e vender casas. Porém, por enquanto, você precisa se contentar com essa cabana, que pode chamar de seu escritório. E o notebook, que é o seu centro de comando. Começando, então, pela minha casa, que é um lixão. Pressione pra descartar, vamos tirar esse monte de lixo aqui. Vou abrir. Gente, é o próprio lixão do início que é meu escritório. Eu não me lembrava disso. Nossa, vai estar uma sujeira aqui. É que eu pego? Nossa, mas eu não quero isso, não. Coisa feia, olha. Tapete sujão. Olha esse fogão. Bom, limpeza ainda não está disponível. Lixão, hein, gente? Lixão, olha. Seu notebook lhe permitirá encontrar trabalhos, comprar casas e mudar-se pra ela. Tô precisando de um trabalho, né? Eu preciso dar um jeito urgente aqui nesse meu local. Olha, com infiltração. Dá uma olhada aqui na vizinhança, né? Pra ver o que tem aqui de bom. Olha, tudo sujo. Tá, a gente já pode ver que aqui meu escritório não vai pro meu portfólio, né? O negócio tá mais aos pedaços que tu. Vamos achar um trabalho que a gente tá precisando urgentemente. Olha, eu tenho 115 mil. Eu não consigo reformar essa minha cabana que tá o lixão. Sarah Lewis, ex-namorado roubou um aquecedor da minha casa. Oi, gostaria de conferir a sua empresa limpeza da minha casa. Fiquei sabendo disso pelas fotos que ele postou no Face Spam. Meu ex-namorado, por vingança, entrou na minha casa e fez uma enorme bagunça e roubou um aquecedor. É possível que algo mais esteja faltando. Por favor, ponha minha casa em ordem. Também peço que você não informe a polícia sobre esse assunto. Eu mesma acertaria as contas com ele quando eu voltar na minha viagem de negócios. Atenciosamente, Sandra Alves. Que isso? Sandra Alves tá brava. Eu também ficaria na situação dela, que isso? O cara levou a aquecedor dela, que isso? Eles querem nem ver a bagunça que o cara fez na casa dela, imagina? Vai tá o próprio lixão, igual o meu escritório tava. Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. Agora eu posso limpar as coisas. Legal. Mudo de ferram... Ah, mão limpar. Mão limpar, tá. Vamos ver como que tá. Nossa, que lixão! Moça do céu! Vou passar um e-mail pra moça e falar assim, olha... Seu ex-namorado veio aqui sim. Ele parece que fez duas festas, 20 mil festas na sua casa. Bebeu todas as cervejas disponíveis no mercadinho ali da esquina. Inclusive, é meu mercadinho. Mercadão do Ratão, passa lá quando eu quiser. Comprar uma cerveja de qualidade, uma bebidinha de qualidade, um refri e suco que temos para todos os gostos. Mas moça, ele passou lá, comprou tudo. Bebeu tudo aqui bem na sua casa e olha o lixo que ele deixou. Não, o que ele fez nesse sofá? Olha isso! Que nojo! Vou imaginar que é ketchup, né? Mas tá parecendo que sei lá. Teve uma diarreia nesse sofá. Que nojo! Olha! Já gostei, não. Gostei, não. Gostei, não. Que isso? Levou até as roupas de cama da moça. Esse ex-namorado tá vingativo, hein? Acho que eu quero gastar meu novo ponto de habilidade. Tô querendo dar habilidade nenhuma, não. Tô querendo ficar quieta na minha. Mãos rápidas. Limpe 25 mais rápido. Quero, quero. Nem li os outros, né? Já tava limpa mais rápido, nem pensei duas vezes. Vamos ver se limpa rápido mesmo. Nossa, limpa rápido mesmo. Gostei. Assim, uma decaração de péssimo gosto, né? Olha só. Não sabe se é aquecedor, cama ou escrivaninha aqui, coisa? Ah, não. Não é possível. O que é que esse cara tá fazendo na casa dessa mulher, gente? Olha o estado desse troço. Olha. Nossa. Sujo, hein? Sujo. Sujo. E não é... Vamos limpar aqui pra dar uma arejada que, nossa, tá? Um cheiro nada agradável esse banheiro, hein? Legal. Deixa eu abrir essa janela também. Ventilar é tudo de bom. Ó, ventila. Ventila, ventila, ventila. Ué, mas eu já limpei tudo, não? Não limpei tudo? Será que é que eu tenho que levantar as coisas também? Tem uma caixa aqui. O que mais que eu devo fazer? Esse jogo fora? Ligar a vela? Uau. Preste isso a fazer um incêndio na casa da cliente da mesa. Aí eu faço o que agora? Eu esqueci como joga. Eu também joguei bem pouquinho. Eu fingo que eu tô decorando aqui, ó. É isso? Não há espaço suficiente. Claro que tem, a cama já tava aqui. Nem fiz nada diferente. Hum, eu esqueci. Deixa eu ver o que eu faço. Legal, legal, legal. Tarefas. Instale. Ah, o aquecedor. É pra isso que ela me chamou. Aquecedor instalável. Ela não falou se ela queria o mais caro de todos. Mas não tinha o aquecedor ali? Acho que essa mulher tá me enganando, né? Essa mulher tá me levando a conversinha, eu tô achando. Ah, era aqui? Era aqui? Legal. Limpar a sujeira 89. Eu só não tô vendo mais sujeira, não? Vocês tão vendo sujeira? Sujeira. Só se for aqui, mas aí é do negócio mesmo, né? A estampa do coiso. Sala de estar com cozinha. Ah, aqui que tá com a limpeza ruim. Só se for na minha imaginação, né? Deixar aqui essa lareira. Lareira não. Chaleira. Chaleira. Essa mesa que tá bem jogada, né? Vamos combinar? Que mesinha mal posicionada. Oh, aqui tá menos pior, né? Tem uma menos piorada no negócio. Legal. Dá uma viradinha nessa assim também, ó. Ah, é o chão que tá sujo. Olha a sujeira do chão. 100%. Instalar dispositivo. Aquecedor mais... Nossa, é eu que instalo mesmo. Tenho esquecido disso. Vamos botar aqui. Gira a negócio. Gira outra negócio. Dá uma abridinha no registro. Finalizar pedido. Show. Você pode finalizar agora por 3 mil. Sim. Ficou horrível, mas tá bom. É o que a gente tá tendo pra hoje. A moça me pediu o aquecedor e foi o que eu botei. A limpeza foi cortesia. Foi muito boazinha limpando aquele chiqueiro. Tá, amor. Eu tô falando do chiqueiro da moça, né? Mas é a situação da minha casa. Vamos dar uma limpeza assim. Aproveitar que a gente tem agora um espanador. A situação tá, olha, complicada. Olha essa mesa. A parede também é suja, não? A parede só pintando de novo mesmo. Dá vontade de tirar tudo daqui, né? Tem como? Tipo, vender tudo? Tacava tudo no lixo, viu? Vai começar outro trabalho pra não passar a raiva. Olha, tenho dois. Ordem na garagem de Carolina Kowaskwa. Olá, indo pro que interessa. Gosto assim. Preciso colocar a ordem na garagem. Por favor, jogue fora todas as caixas e o lixo, assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas e as ferramentas. Melhor não tocá-las. Meu marido não gosta de que as mudem de lugar porque depois ele não consegue encontrá-las. Tá. Carolina Smith, mas não era Carolina Kowaskwa? Tá me enganando? A moça passando nome falso? Era Carolina, Carolina com K Kowaskwa. Depois virou Carolina com C. Entendendo isso não. Tem meu óculos de... Na lista de sujeira dos outros. Nossa, mas que casa bonita. Olha o Lalau. Olha até que tá jaitosa. Ah, porque é a garagem, né? A garagem que vai estar triste. Nossa, que triste. Uh, com essa linda bike aqui. Outra. Nossa, eu tirei a bike e caiu 20 mil sujeiras do meu lado. Taciona a bike aqui. Tchau, tchau, tchau pneu. Tchau, tchau, tchau pneu. Ih, lixo. Gente, acho que eu vou voltar pra vida do mercadinho, viu? Mercadinho não tem essa bagunça. Lente não me deixa bagunça pra limpar. Só repou os produtinhos na prateleira. Ganhar meu dinheiro. Eu tenho que fazer tudo, nossa. Tá, as ferramentas. As ferramentas que eu não posso tocar, pois o marido de Carolina e Caroline, Cawasca, outro sobrenome Smith. Não pode pegar, né? Não pode. Só limpar. Só pra isso que eu sigo. Entendi. Tô sendo paga, né? Assim que é bom. Ó, ganha um novo ponto de habilidade. Deixa eu pegar, então. Você pode ver um pouco da sujeira no minimapa. Não, gosto não. Gosto não. Bom espregão, isso. Quero limpar rápido. Mais rápido. Resumir aqui meu trabalho. Olha. Ah, ali tem um alcance maior. Isso, limpa. Nossa, até marca de pneu. Tô tendo que limpar. Coisa, não é mesmo? Que aonde você vai, que eu vou varrendo. Me diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Jogaram o lixo fora. Ah, tem mais aqui. Já tava assim. Uai. Deu lixo. Nossa, quanto pneu. Esse cara tem pneu pra dar e pra vender, hein? Será que ele é borracheiro? Limpe a janela. Verdade. Ela falou, não esqueça das janelas. Ah, tá. Hum, que isso? Um aspirador de pó de janela? Pronto, finalizei. Eu pedi do tudo cheiroso para a Carolina e Caroline, que não sabe o próprio nome. Para mais faxinas, me contrate. Eu só não sei fazer decoração, gente. Quando começar a parte de decoração, aí que teremos problemas. Eu vou decorar tão feio quanto aquela primeira casa, tá? Com a cama em cima da escrivaninha, em cima do aquecedor, em cima do armário, em cima de tudo. Você notou que ao usar a aba da galeria no tablet, você pode escolher qualquer imagem do seu disco rígido e usá-la como um pôster? Não, eu quero saber disso, não. Não, eu quero saber disso, não. Eu só quero fazer aqui o meu trabalho. Fica na... Bebê a caminho. Achei fofo. Minha linda esposa está grávida. Nós nunca estivemos tão culpados. Não tenho ideia para onde começar. Nós já sabemos que é menina. Compramos uma casa pequena e adorável. Precisa de uma limpeza completa e conserto no quarto da pequena. Não temos tempo para nada. Quero ganhar todo o dinheiro que puder antes de o bebê nascer. Ai, grande, né? Pai fofo, mas mandou aquele textão. Podia ter resumido aqui a história para a gente. A gente vai arrumar um quarto de bebê menina. Precisa limpar e deixar fofo. Será que é esse que a gente está vendo? Ai, ai, foi só eu falar, né? Ah, esse é meu rolo de pintura. Eu posso escolher a cor da parede? Nossa, que sujo. É para eu limpar tudo? É mesmo? Achei que era só para fazer o quarto da neném. Nossa... Gente, vocês não estão com tempo para nada mesmo, né? O estado da cozinha. Gente, criança ia nascer o quê? No chiqueiro, né? Só pode. Estou chocada, chocada. Vou pensar que a casa é nova e que eles não moravam aqui ainda. Estão se mudando agora. Ah, no House Flipper eu lembro que tinha uns bichos andando, tipo, umas baratas. Aí eu tirei porque me dava gastura. Me dava tontura também ver os bichos andando assim. Me dava dor de cabeça. Aí eu tirei. Limpei aqui a janela, claro. Não podemos esquecer a janela. Nossa, eu limpei lindo, né? Aqui, olha que belezinha. Então vamos abrir para dar aquela ventilada bonita. Mas aqui eu faxinei a casa com força, né? Casa 100% pela minha conta. Cozinha linda. Está nada. Falta 30% de sujeira ainda. Show que está sujo também. Onde mais está sujo? Nossa, janela. Mil janelas nessa cozinha. Nunca vi uma cozinha com tanta janela. Ah, eu posso deixar um pouquinho sujo que passa? Vou fazer assim. Vou fazer um trabalho mediano. Para que se entregar ao máximo, não é mesmo? O que vai ser o quarto do neném? Não, vai ser o quarto deles, né? Nossa, cama podre. O lençol todo sujo. Vou reclamar não que eu estou aqui ganhando meu dinheirinho, né? Disse eu depois de reclamar. Mas é nessas sujeiras que a gente ganha o nosso ganha-pão, né? A gente faz o nosso dinheirinho. Mas esses cantinhos de paredes são chatos, viu? Quando é que eu vou ganhar uma habilidade nova? Vou pegar aquele de limpar 20 mil vezes mais rápido. Nossa, mas onde está mais... Ah, está sujaço aqui. 93% da sujeira. 98%. Onde mais está sujo, meu Deus do céu? De onde mais temos sujeiras? Arrumar a cama? Tinha? Tinha, olha. Mas não contou nada, né? Cozinha check. Máquina de lavar no banheiro? Nunca vi isso na minha vida. Vocês já viram banheiro que tem máquina de lavar dentro dele? Eu já vi apartamento que a área de serviço é tipo... Junto com a cozinha, né? Mas no banho, o que é isso? Tem nem espaço pra tomar banho. Nem, assim, usar o vaso com dignidade. Aí, em vez, você está ali bem... Querendo ler sua revistinha da turma da Mônica. Fazendo o número 2. E a máquina está lá. Lavando a roupa. Não dá pra, né? Fazer o número 2 de qualidade. De respeito. Assistindo a máquina lavando roupa. O que mais tem sujeira aqui, hein? De mano. O vaso também limpa tudo. Beleza. Cadê o quarto da neném? Ah, achamos. O que eu estava mais ansiosa pra fazer é a última coisa de todos. Ai, eu quero... Quero pintar a parede. Vou escolher uma cor bem bonita. Ah, tem as coisas ali que eu tenho que fazer, ó. Limpar a sujeira. Limpar a janela. Pintar as cores rosa, pastel. Ai, eles que escolhem. Eu chocada, né? Que o cliente quer exigir alguma coisa. Mas não gostei. Ia soltar a minha criatividade. Quem sabe, né? Quando eu for uma... Uma fazedora de casa profissional. Ai, eles respeitam a minha opinião. Mas eu tenho que comprar berço. Estante de livros infantis. Armário trocador. E um puff. Dois puffs, na verdade. Eu achei esse esfregão pior pra limpar, viu? Faz janela. É isso. Pintar com as cores pastéis. Como que eu compro, será? Loja. Eu tenho até tomada pra eu colocar. Paredes. Hum, é rosa. Pastel. Isto. Ai, uma M deve dar, né? Tá. Tá. Pega o meu rolo. Molha o meu rolo. Pinta a parede. Será que era essa parede que eles queriam? Vamos supor que sim. Eles querem trocar esse amarelo. Nossa, ele já desenchiu. É, mas o barulhinho é gostoso. Saudade de pintar uma parede. Não sei de onde veio essa saudade. Eu acho gostoso pintar uma parede. Sensação boa. Cheirinho de cor nova na parede. Nossa, é pra pintar o quarto todo de rosa? Ali só 21%. É isso mesmo? Acabou metinto? E quando completa ali o círculo, já deu, né? Acabou ainda não. Hum, ganhei um novo ponto de habilidade em pintura. Eu vou muito bem usar agora. Pintar mais rápido. Não tenho paciência não, gente. Aí qualquer habilidade de fazer os treinos mais rápido, eu tô aceitando, viu? Eu acho que eu tenho que pintar o quarto todo, viu? Eu devia ter comprado a lata de tinta grande. Isso aí não vai ser suficiente, hein? É descodido. Ah, essa eu vou deixar branca. Ah, se bem que eu acho que é realmente pintar todas mesmo. É isso, vou ter que comprar... Eu agora vou ter que comprar... Ah, vou ter que comprar outra M, né? Porque a P eu acho que aí vai ser pouco. Olha, se os clientes valorizassem minha opinião, eu ia falar o seguinte. Não precisa pintar tudo de rosa, né? Eu achei lindo, assim, com uma parede branca. Tudo rosa vai ficar meio... Uou. Uou. Coeiras vistas, né? Mas é isso, o cliente sempre tem razão, a gente faz. Quem sou eu para questionar o cliente? Longe de mim. Ah, tem como pintar o teto? Nossa, pintar o teto eu acho bonito, hein? Pintar o teto eu acho chique demais. Tipo, só deixar a parede branca e pintar o teto? Acho bem bonito. Ah, muito bom. Aqui tá fraquinha a tinta. 73% do quarto. Acho que é porque eu tenho que pintar tudo mesmo. Nossa, não vou conseguir pegar o último cantinho. Vou ter que tirar esse armário daqui. Sacanagem, hein? O último cantinho que faltava. Prontinho. 100% do pintador. Tá, agora eu tenho que comprar os objetos. Eu tenho que comprar berço. Estante de livros. Armário com trocador. Será que eles querem isso aqui ainda? Acho que sim, né? Esse armário, acho que ele vai ficar ótimo aqui, assim. Não cabe? Vou colocar ele aqui nesse cantinho. Só que vai tampar a tomada. Ah, que péssima decoradora eu sou. Fica aqui onde que ele tava mesmo, né? O que estamos tendo? Ah, a sujeira tá aqui atrás. Olha só. Não tinha me atentado nisso. Mas ficou bem fora, né? Dá pra crianças esconder atrás desse armário. Pronto. Lindo, 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 lindo. O aquecedor, né? Do lado, debaixo da janela. Feio. Achei feio. Vamos comprar aqui um berço. Berço. Ah, eu acho que esse branco vai combinar. Com rosa pastel, isso. Vou colocar assim na janela pra ver uma brisa fresca no bebê. Quando ele estiver tendo lendo o sonho de bebê. Estante para livros cal. Estante para livros cal. Que estantão, né? Estante gigante. Achei a estante aqui para os pais lerem. Ó, legal, legal. Aí eu vou botar os puffs aqui do lado. Armário com trocador. Deixa eu ver onde que eu boto isso. Trocador. Armário com trocador. rosa também. Nossa, calma, 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 calma. Ó, vou botar aqui assim, ó. Do lado do berço. Fica bom? Fica bem interessante. Aqui, aproximadamente. Só esse berço que tá... Nossa, tá bem torto aqui no negócio. Vamos colocar aqui mais jeitoso. Jeitoso. Isso vai ficar bem torto em relação à janela, né? Acho que eu vou... Não, não quero dormir. Pensou o cliente chega mó tirando soneca no berço? Imagina se a pessoa que você contratou tira uma soneca no berço. Que situação. Eu tô arredando a cabeça como se eu fosse conseguir olhar atrás do negócio, né? Impressionante. As ideias. Agora sim, equilibradinho. Só afastar o berço de aqui. Ah, e agora eu vou comprar os puffs. Puff, será que é só puff? Ou qualquer puff? Esse redondinho eu acho fofo. Ah, esse tá lindo. Amei, 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 amei. Pernas rosas. A cor dele vai ser... Brancô. Quero um puffzinho aqui. Outro puffzinho aqui. Não é desse puff que a cliente queria. O que eu vendo agora? Ai, vai ficar? Ficou tão jeitoso. Ela quer puffer. Puffer. Qual que era a diferença? Me diga. Me diga a diferença. O outro que eu comprei é muito mais lindo. Esse nem tem cor bonita. Só cor forte. Puff tartaruga. Isso. Isso que eu vou comprar. Não gostou. Ou nem ai. Ai, pior que nem tem lugar pra um puff. Colocar aqui pra aquecer a bunda enquanto tá frio. Não era esse também? Qual puff que essa senhora me quer? Como é que eu vendo? Ah, tá. Ai, eu sentei no puff. Tá. Como que eu vendo? Ah, tá. Pronto. Qual puff que a minha senhora tá querendo? Tinha ficado lindo esse, né? Mas o cliente sempre tem razão, né? Seria isso? Puff de cor claro. Ah, é esse. Puff. Só puff. Mas tem uma cor feia esse. O cor claro vai combinar mais. Vamos ver se esse funciona. Só tem cor escura. Não funcionou. Nossa, essa cliente está exigente. É o moço, né? Que me contratou. Esse moço está exigente. É só o puff. Esse. Ah, vou colocar a pior de todas. Vou colocar violeta também. Até que não ficou ruim não, ó. Combinou com rosa. Deu um tchananão. Pronto. E eu vou comprar um tapete de cortesia. Que eu acho que tá faltando um tapete aqui nessa sala. Essa sala é o quarto do neném. Vamos ver se tem um tapete fofinho. Ah, de animaizinhos da floresta. Fofuxo. De coração tem ró? Ah, de coração. Ah, que fofo. E achar sempre o coração ficar bem na entrada. Tem como eu colocar quadros? Lá vai eu gastando mil reais no quarto do nether. Quadro. Quadro. Cupido. Ursinho no closet. Prado furido. Infantil. Ah, tem papel de parede. Relógio infantil. Que fofo. Vou botar um relógio infantil. Pra bebê olhar as horas. Deixa bem assim. Ai, cansei de decorar, viu? Tá lindo. Lindo, 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 lindo. Ó, chegou. Quartinho do bebê. 100% entreguei. Pra um. Ah, até que eu não fui tão ruim na decoração. Vai, ficou bonitinho, vai. Logo, logo eu tô melhor. Eu preciso não reformar esse meu quarto. Guardem-se nos próximos capítulos. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Minha próxima missão do nosso próximo episódio vai ser reformar aqui meu lixão particular. Então me conta aqui debaixo se vocês querem mais episódio. E é isso. Um beijo grande pra vocês. E tchau. E aí E aí E aí E aí